É, gente, esse aí é o nosso querido presidente Lula. Tá lá do outro lado do mundo, lá na China, negociando grandes investimentos pro nosso Brasil. Aí que é presidente. A gente tem orgulho de dizer que nós temos um presidente agora, não aquilo do passado que destruiu tudo que o Brasil tinha e deixou o Brasil no fundo do poço. Ele era diferente. Quando ele ia visitar outros países, ele não ia buscar investimento pro Brasil. Ele ia vender os investimentos que o Brasil já tinha. Ele ia vender lá fora. Pelo contrário de Lula. Aí que é um grande presidente, que a negociação assinou mais de 10 contratos com a China de grandes investimentos pro Brasil. A Ford vai voltar ao Brasil de novo. A Ford, uma montadora chinesa também, e vai voltar a fabricar carro elétrico lá no Polo Camassari, na Bahia, onde era a antiga Ford. Vai ser montada agora a fábrica de automóveis, a montadora chinesa. Graças a essa visita do presidente Lula lá na China. Lula teve nos Estados Unidos também. Vai ter que trazer outra montadora aqui pro Brasil. Vai vir mais uma montadora de automóveis aqui pro Brasil. Entendeu? Isso tudo aí é investimento pro Brasil. Graças ao nosso presidente Lula, que é diferente daquele ex-presidente que a gente tinha, que quando ele ia visitar os países, o povo nem recebia ele com tanta festa, igual recebe o Lula. Então, parabéns ao nosso querido presidente Lula, viajando pelo mundo, trazendo investimento pro Brasil, fazendo barceria com o mundo, aí trazendo investimento aqui pro Brasil. Parabéns ao nosso querido presidente. É totalmente diferente daquilo que a gente tinha. Aquilo não era presidente. Aquilo destruiu o Brasil com aquela ignorância. Um presidente sem moral. Agora aí não. Nós temos orgulho de dizer Lula é nosso presidente. Não é à toa que os empresários brasileiros que torciam pro Bolsonaro, agora eles estão aplaudindo. Eles estão aplaudindo. Eles estão aplaudindo o Lula como presidente, porque o Brasil tá indo certo, tá no caminho certo, tem tudo pra dar certo. Parabéns ao nosso querido presidente Lula. Tá vendo aí, bolsonarista, vocês aí que estavam sofrendo, passando fome, necessidade, sem ter condições de viver, as coisas começam a melhorar a partir de agora, com a visita do nosso querido presidente Lula lá na China, trazendo muitos investimentos aqui pro Brasil. Parabéns ao nosso querido presidente Lula. Ok? Dá um like aí, compartilha e comenta pra receber mais informação desse líder brasileiro lá na China, trazendo grandes investimentos pro Brasil. Parabéns. Lambu Santana, de olho nos políticos. Estamos juntos.